Muito legal essa orquídea, ela é tão linda, ela agora está secando, mas mesmo secando ela é linda, porque parece um papel crepom quando ela seca, olha, igual um papel crepom, é muito legal, ela quando, ela é linda, ela fica branquinha quando ela está novinha, mas o caule dela é lindo, tá vendo? E as folhas, dá até pena de jogar fora, porque o barulhinho, aquele barulhinho, sabe, de papel crepom? Eu queria mostrar para a tia Edna, porque a tia Edna adora flores, ela sempre fez flores de plástico, né? Sempre ensinou para a gente um monte de coisa, eu acho muito legal, aí eu pensei nela aqui, ó. Aí Edna, para você essa orquídea, é a família de Drobium no Bili, a família das orquídeas. Um super beijo, tchau!